Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História, no vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 28 de janeiro de 1986, a tragédia do Challenger, a missão STS-51, L do ônibus espacial americano e por em órbita um satélite de comunicações era rotineira. O Challenger já tinha viajado ao espaço nove vezes, mas essa missão era também um exercício de relações públicas com o qual a NASA queria provar que as viagens espaciais eram seguras. Seria o primeiro ônibus espacial americano, no qual viajaria um cidadão comum. A candidata, selecionada entre mais de 10 mil concorrentes, foi a professora de 37 anos Christa Emissial Leaf. A decolagem foi adiada duas vezes devido a problemas técnicos. No dia 28 de janeiro de 1986, fazia muito frio e a tripulação pensou que o lançamento voltaria a ser adiado. Mas antes do café da manhã os tripulantes receberam a comunicação de que o ônibus espacial decolaria por volta das 11 horas. Cinco deles eram astronautas experientes. O engenheiro Greg Jarvis, por mais que já estivesse a via tempo no programa espacial, estava participando de uma missão espacial pela primeira vez. 36 segundos depois da decolagem, o Challenger atravessou a barreira do som e foi atingido por um violento vento lateral, que obrigou o sistema de navegação de bordo a corrigir a potência dos foguetes propulsores. Quando alcançou a potência máxima, uma chama começou a queimar as junções do foguete propulsor de este bordo. Aos 72 segundos do voo, o hidrogênio que se filtrava do depósito de combustível se incendiou, e o foguete propulsor tombou, perfurando o tanque de combustível, que foi estilhaçado. Toneladas de combustível líquido envolveram a nave em uma bola de fogo, os foguetes propulsores foram lançados para fora, e a explosão soltou o ônibus espacial. Tudo aconteceu tão depressa que não houve tempo de dar início a nenhuma manobra de emergência. Enquanto o Challenger se desintegrava no ar, alguns tripulantes tentaram ativar suas provisões de oxigênio de emergência, mas, embora a cabine tenha se conservado praticamente intacta até cair no oceano, a pressão aerodinâmica matou aqueles que sobreviveram à explosão inicial. O presidente Reagan encarregou uma comissão de investigar o acidente. A investigação provou que os orins juntas de borracha em forma de anel que deveriam ter selado a junção entre os segmentos do foguete propulsor, haviam falhado na decolagem devido a um possível defeito de fabricação. Gostou do vídeo? Na descrição você encontrará o link do blog com o artigo completo, dê um incentivo se inscrevendo no canal, curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos, abraços. Até o próximo!